E a polícia informou que prendeu um homem apontado como o principal fornecedor de drogas da Cracolândia, que fica aqui na região central de São Paulo. A repórter Letícia Miyamoto acompanhou essa história e traz as informações agora. A prisão até agora foi considerada a mais importante no combate ao tráfico de drogas na região da Cracolândia. O suspeito, preso temporariamente, teria uma função de destaque dentro do crime organizado. Seria o principal abastecedor de drogas do centro de São Paulo. Mardel Vidal da Silva já era monitorado pelo Ministério Público e pela Polícia Civil há cerca de um mês. De acordo com as equipes de investigação, pelo menos três endereços estariam ligados ao suspeito. Um no litoral de São Paulo, onde as drogas seriam manufaturadas, e dois na capital paulista, onde esses entorpecentes seriam escondidos antes de serem distribuídos por toda a região da Cracolândia. Segundo o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, com o suspeito foram apreendidas drogas e uma quantidade em dinheiro. Esse indivíduo, de nome Mardel Vidal da Silva, era o principal abastecedor do tráfico de entorpecentes da região da Cracolândia. Então, a prisão, ela tem a sua relevância não pela quantidade de droga apreendida, foi um quilo e meio, aproximadamente, de crack, 12 mil reais em dinheiro. Mas a questão aqui não é o material apreendido, e sim o processo de desarticulação do crime organizado com a prisão do principal abastecedor, segundo o trabalho, volto a dizer, brilhante do doutor Alexandre, de toda a sua equipe, desarticulando, assim, o crime organizado na região da Cracolândia. Por outro lado, durante a entrevista coletiva, Derrite destacou que, apesar da importância da prisão, a identificação do suspeito é apenas mais um passo para a força-tarefa que existe na região da Cracolândia. Uma outra fase dessa operação, dessa força-tarefa, aconteceu no sábado, dia 22, aí vocês já sabem, a prisão de 18 criminosos, 3 indivíduos procurados, né, 2 capturados e 1 foi preso por tráfico, uma mulher lá apresentou um documento falso, ela era procurada da justiça, 2 que não voltaram da saídinha temporária de preso. Ainda nesta quarta-feira, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que o governo federal ofereceu parceria para ajudar o governo estadual e a Prefeitura de São Paulo a lidar com a situação na área central da cidade, mas que os órgãos preferiram seguir sozinhos. Eu telefonei ao prefeito Ricardo Nunes há aproximadamente dois meses e disse que o governo federal estaria à disposição para parcerias com a Prefeitura Municipal de São Paulo. Houve lá uma decisão da Prefeitura Municipal, do próprio governo do estado, de empreender ações por conta deles. Nós não estamos participando nesse momento da gestão desse problema, diretamente da Cracolândia ou das Cracolândias que infelizmente se implantaram no nosso país. A administração municipal, que até agora não teria recebido propostas do governo federal, nega a recusa ajuda. A operação, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do estado, ainda não tem data definida para ser finalizada. Eu quero falar com o Fernando Capês sobre essa situação. Ô Capês, no teu ponto de vista, a gente está falando de um problema crônico, que, sei lá, parece até insolúvel. A gente falar de uma solução para a Cracolândia aqui em São Paulo, eu gostaria de entender por quais caminhos esse projeto passaria. Mas que pressão que recai agora sobre todos os governos diante da intensificação desse debate e de um problema que parece ser cada vez maior, mesmo com operações que consigam prender pessoas que sejam grandes fornecedores de drogas aqui para essa região? Evandro, eu costumo dizer, não existe bem Cracolândia. Existe a aglomeração de dependentes químicos num determinado local. E eles ficam no local em que é mais fácil ter acesso à droga. Lamentavelmente, são mortos vivos, dependentes químicos, que ficam num ambiente de total dependência do traficante e de envolvimento com o uso de drogas. Eles precisam ser retirados do local. Enquanto eles ficarem nessa região, eles continuarão cada vez mais utilizando-se de drogas, porque eles têm contato direto com o tráfico. Então, em primeiro lugar, é necessário, esse trabalho excelente que foi feito agora pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a Polícia Civil, é investigar e asfixiar a ação do tráfico naquele entorno. São os traficantes que vão vender droga ali, que vão fornecer o Crac. Existe todo um esquema envolvendo, inclusive com cooptação de agentes públicos. Então é importante que seja feito, em primeiro lugar, uma asfixia da ação dos traficantes. Em segundo lugar, é claro, uma remoção compulsória coletiva por baseada não é o caso. O Supremo está certo ao proibir esse tipo de ação. Agora, individualizada, pedindo ao juiz, em cada caso específico, a internação compulsória, acredite que ainda é um caminho. Essas pessoas têm que ser removidas para fazendas coletivas, locais em que elas vão ser tratadas, desintoxicadas e, posteriormente, reinseridas no mercado de trabalho. É uma série de ações que precisam ser feitas. Mas, claro, asfixiar a ação do tráfico e tentar retirar essas pessoas, voluntária ou compulsoriamente, desde que individualmente, por ordem judicial, acho que é um caminho para tratar. Do jeito que está, é uma desumanidade largar essas pessoas no estado semi-vegetativo, na rua, vivendo como zumbis, verdadeiros zumbis. É triste, independentemente de questão urbanística, qualquer outra coisa. O mais triste de tudo é a vida e a saúde destas pessoas, vítimas do próprio vício. Agora, Dora, rapidamente, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, levantou essa bola ao lado ali de Ricardo Nunes. Agora, alguém vai ter que cortar, né? Ai, qual bola? Agora, se eu... O que que falou, Tarcísio? Não, a questão do Tarcísio justamente levantar esse debate da possibilidade de tirar essas pessoas de uma região e passar para outra. Depois, voltaram atrás porque não haviam conversado direito. Agora que esse assunto está em alta, alguém vai ter que lidar com isso. Ah, sim, claro. Pensei que fosse uma outra bola, uma novidade, que eu não tinha prestado atenção. Tá certo, levantou o assunto e é excelente que esse assunto venha. Claro que eu não faço a mais pálida ideia, evidentemente, de como, o que deveria ser feito. Agora, me chamou a atenção essas falas, né? Do prefeito Ricardo Nunes, do ministro Flávio Dino, ali como um pano de fundo de uma disputa, um querendo dizer que ofereceu, ofereceu, o outro dizendo que o outro recusou, é a pior coisa que pode acontecer, que é a tal da politização. Porque, evidentemente, que, gente, quem resolver aquele problema, do ponto de vista eleitoral, acho que vai estar muito bem posto. Porque aquilo não quer dizer só... Aquilo atrapalha a vida de todo mundo. É o centro de São Paulo. É um território dominado. Agora, enquanto você estava passando a matéria, estava me vendo aqui na cabeça. Aquilo ali, sei lá quanto tempo tem, uns 30 anos deve ter aquilo, né? Quer dizer, é mais ou menos... Mais, né? Então, aquilo foi um processo. Aí me pergunto, que processo que levou a isso? Como se não se poderia andar de trás para frente para ver o que aconteceu aqui no Rio?